Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é Brenda do Blogata2010 e esse é um vídeo para falar sobre a maratona 24 horas. Bom, a maratona 24 horas foi feita por algumas pessoas, algumas tags, e foi vendo esses vídeos que eu me fiquei animada para fazer. Mais especificamente foi quando eu assisti o vídeo da Morgana, do literalmente de vlogando, que a maratona 24 horas para ela foi um processo muito divertido. Mas o que é a maratona 24 horas? É basicamente você passar 24 horas lendo. Então você começa na meia-noite de um dia e termina na meia-noite que vai dar início ao outro dia, isso. E aí, obviamente você pode comer e fazer suas necessidades básicas e também dormir se você não aguentar. Bom, eu tinha ficado bastante animada vendo o vídeo da Morgana e aí falei com a Duda, do Book Addict, e ela também tinha ficado animada vendo esse vídeo da Morgana. Então a gente acabou decidindo fazer juntas e também contando a todos vocês, se vocês quiserem participar. É só... não tem regra, não tem formulário de inscrição, não tem nada. É bem simples, é só ler durante esse dia e a gente criou uma hashtag que é para poder facilitar a comunicação e também se divertir vendo como está sendo a experiência dos outros. E aí a hashtag é a ML 24 horas. E aí a Mido, inteiramente diva também, de estar pensando em participar, é lindo, o estante da Nini também. Então vai ser bem divertido. O que a gente estimulou para a maratona é o domingo de carnaval, que é, no caso, esse domingo agora, entendeu? É, esse mesmo, o domingo de carnaval. Tem pessoal também fazendo maratonas de carnaval, sempre que eu acho elas muito longas e, sei lá, eu nunca consigo participar dessas maratonas assim e me dá bem. Acho que uma só, um dia, fica bem melhor para mim. Mas isso vai de cada pessoa. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês também as minhas escolhas de leitura. Bom, antes, eu não... na verdade eu não sei bem ainda se eu vou gostar de carnaval em casa. Eu vou saber hoje se eu vou ou não para a praia. Indo ou não para a praia, eu vou tentar participar e gravar um vlog de leitura durante essa maratona. Então, a cada intervalo de, por exemplo, 3 horas, eu venho de frente à câmera e falo, ó, a gente tá assim, assim, assim. Como? Se for em casa, vai ser bem mais simples, acho que eu consigo fazer com intervalos certos. Se for para a praia, aí vai ficar um pouco mais louco assim, sabe? Mas vai sair. E aí eu vou mostrar para vocês os livros que eu escolhi. Eu espero que dê certo lá na praia. Eu vou realmente me dedicar para fazer funcionar. E aí os livros que eu escolhi foram o Reparação, do Yamakiba. Eu tô tentando ler esse livro há mais ou menos um mês, meu Deus. Não, eu comecei a ler isso antes do Ano Novo. Então faz o mesmo tempinho considerável e eu ainda tô aqui. E aí eu pensei que seria uma boa eu colocá-lo para ver se eu consigo dar uma adiantada. Porque ele é uma... eu gostei do que eu li até agora, sendo que ele é uma leitura meio devagar. Então eu fiquei travando bastante. E aí depois eu peguei o Dom Gasmurro, do Machado de Assis. Porque eu não li Dom Gasmurro, apesar que eu sei a história inteira. Apesar que eu sei tudo o que acontece, apesar que eu já estudei análise desse livro. Mas eu não li o livro, que é uma vergonha. Então eu tomei vergonha na cara, assim, né? Resolvi pegar para ler. E aí eu já li uma página ou duas e sempre acabei parando. Então, dessa vez, pelo menos eu dou uma começada. Ah, é importante ressaltar que eu não pretendo terminar nenhum dos livros que eu tô mostrando aqui. Porque não dá pra... assim, já é difícil você se manter 24 horas lendo. Se manter 24 horas lendo, forçando a leitura, não dá, né? Então são livros que aleatoriamente eu vou pegando durante o dia, conforme eu sinto de vontade. Então o segundo é esse. E aí eu também peguei um livro de contos, que é o Presente do Meu Grande Amor. Que eu comecei a ler no Natal também. E eu cheguei... esse eu cheguei na metade, eu acho. É, cheguei um pouquinho... exatamente na metade. Porque como eu... geralmente quando eu leio contos eu fico travando. Porque eu leio um, é pra não ler o outro. Tipo, todo aquele início de novo. Não, depois eu leio. Aí eu... eu acho que é uma boa oportunidade, né, de ler na maratona. Já que eu posso parar um conto e pegar outro livro. Eu peguei duas HQs pra... meio que relaxar durante o dia. E aí a primeira é Garfio de Seis Amigos, que eu leio da Clívia. Ela sabe que eu adoro gatas, mas é um HQ de gato, então... Algo que eu ia gostar. E aí eu também peguei o... Turma da Mônica Laços. E eu sempre me heito no da Mônica e eu nunca leio nada deles fora do padrão Maurício de Souza. Então, acho que eu posso gostar também. É... eu acho que eu consigo terminar as HQs. E eu gostaria muito, muito... De conseguir chegar pra metade de reparação assim. Que são as metas principais. O resto vai ser lucro, mas eu queria muito chegar pelo menos na metade desse. E terminar as HQs. Parece simples. E pode ser simples se eu estiver em casa. Se eu estiver na praia, não vai ser nada simples assim, né? Porque todo mundo vai estar me filmando pra ir pra praia e eu vou pra praia com os livros. Vai funcionar. Vai sim. E é isso, gente. Antes de vocês terem mais alguma informação relevante. Comentem aqui embaixo se vocês querem participar, o que vocês acham da ideia. Eu... eu tanto vi alguns vídeos positivos, como foi o da Morgana, quanto eu vi algumas pessoas que não se animaram, não gostaram muito, dizendo que foi uma experiência válida, mas elas não gostaram de ter aquela obrigação de estar sentada lá lendo. Então eu acho que vem a mente da pessoa. Eu fiquei muito curiosa, então eu resolvi fazer. Só pra fechar, a maratona acontece da meia-noite do domingo até a zero hora da segunda-feira. Pra participar não precisa fazer nada, é só participar e se quiser comentar depois com a gente. Ou comentar com a gente durante com a hashtag, que vai ficar aqui. Em algum lugar do vídeo aqui. Enfim, é isso, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Um beijo enorme e até a próxima.